E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje, hoje eu vou trazer um vídeo muito legal, mais um vídeo da série O Código do Blindado Mas esse vídeo é muito interessante porque eu descobri que usando aquele código que a gente usou pra pôr o blur no centro de controle, lembra que é o primeiro código V1, C3, G3, lembra? Aqui no set edit, se vocês não lembrarem eu vou colocar o vídeo aí no card aí pra vocês darem uma olhada, tá? Esse código aqui ó, Device Level List, tá vendo? Eu consegui tá instalando no Redmi Note 9, aquela Gcam que muda as lentes, que você pode tá alternando as lentes Olha, usando a grande angular, usando a macro, tá meio ruim aqui porque tá um pouco, vou ligar o flash aqui Vamos ver se deu Olha só Até os defeitos da pintura do bichinho Olha aí Certo? E a gente tem, eu vou pôr o flash automático A gente tem como usar as quatro lentes, cara Olha, tem como usar a lente preta e branca, cara Olha aí Eu nem sabia que o Note 9 tinha essa lente preta e branca, cara A lente ponto 1 Que é a lente principal E assim por diante Tá? Então, tá funcionando, eu tirei algumas fotos aqui Que tem uma foto que a gente tirou com o macro, aqui agora Tá? Vou pegar outra foto que eu tirei aqui do meu teclado Olha a qualidade E tirei aqui no quarto agora Que tá escuro, como vocês podem ver Eu tirei a 1947 aqui, marcando no meu PC Olha aqui Da onde eu gravo os vídeos aqui, ó Olha aí E potencializou a câmera do Redmi Note 9, cara Eu, sinceridade, eu tô Olha essa aqui Vou até Opa Eu vou até Colocar um zoom Um brilho a mais nessa aqui Olha isso aqui Que eu tirei com a frontal Coloquei ela até no meu Instagram, lá Olha como é que ficou Boa Essa foto, cara Olha isso Então, meus defeitos Tô aparecendo aqui As barbas brancas Olha o recorte, cara Eu fiquei impressionado, cara Sério E É só pegar e instalar Você vai fazer Ó Duas coisas que você vai fazer Presta bastante atenção Eu vou deixar o link da Gcam e do XML, tá XML é muito simples Você clicou do lado dela aqui, ó Ela vai aparecer aqui, ó Pra você procurar o XML, tá Você vai em Browse Você vai aqui E vai procurar o XML que você quer No meu caso O XML meu já tá Nela aqui já Já tô usando aqui já Tá, ó Eu já tô usando o XML Certo? Se você não quiser colocar o XML Nem precisa, cara Nem precisa Sério Eu vou deixar o XML na descrição Você usa se você quiser Mas nem precisa, velho Sério mesmo Eu não tava usando Certo? Eu vou colocar aqui na câmera frontal Pra galera ver que não é mentira, tá Vou colocar o retrato E olha aí E olha aí Ai, que processo De fazer o procedimento Do device level list, tá Que é o mesmo procedimento Você vai usar o mesmo código Que você usou pra liberar o blame O incentivo de controle Eu vou deixar o código aqui, tá Ah, Ciro, mas eu não vi o vídeo do device level list O vídeo do código do blindado Que é o código que o blindado descobriu Usando o set edit Eu vou deixar o vídeo no card aqui Vai lá nesse vídeo primeiro Vê como é que faz o negócio E depois você vem E instala o seu Gcam aqui Beleza? Então é isso aí, galera Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande Ah, outra coisa Que eu tenho que ressaltar também É o seguinte A Gcam No Redmi Note 9 Ela dá umas lagadas Ela tá vendo? Ela dá umas trancadas Mas ela funciona muito bem Tá? Por que que ela dá umas trancadas assim? Porque o processador dele é fraco Tá? Mas a gente tá tirando leite de pedra aqui Então valoriza o vídeo Dá o like Inscreve no canal Vai lá, velho Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Que tem um Redmi Note 9 Que nós vamos desmiuçar esse aparelho aqui E lembrando que pra fazer isso Você não precisa nem de hood Até dar pra ver Nada Meu tá até com bootloader bloqueado ainda Beleza? Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E tchau